E vamos com as imagens direto do Palácio do Planalto. A gente está vendo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando na reunião que o presidente Lula convocou com governadores para discutir a questão da segurança pública. Ao lado do governador Cláudio Castro está ali de gravata roxa, o ministro Vinícius Marques de Carvalho. Eu confesso que eu não consegui reconhecer quem está ao lado de Cláudio Castro. Pode ser uma das vice-governadoras que está participando desta reunião. No início da reunião, o ministro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, saudou algumas das vice-governadoras que estão no lugar dos titulares, como Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco. Quem mais aqui tem uma lista aqui dos governadores? Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal em exercício, entre outras. Alguns governadores, de fato, não foram nem sequer mandaram seus representantes, seus vice-governadores, mas vários outros estão presentes. Só para a gente dar um contexto de quem foi dos governadores. Jerônimo Rodrigues da Bahia, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, que a gente está vendo na tela, Carlos Brandão do Maranhão, Rana Gassan Tuma, representando o governador Hélder Barbalho do Pará, Priscila Krause, como eu já mencionei, de Pernambuco, representando a governadora Raquel Lira, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Otaviano Piveta, governador de Mato Grosso, em exercício, vice-governador de Mato Grosso, no lugar de Mauro Mendes, Emmanuel de Freitas, do Ceará, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Rafael Fonteles, do Piauí, Fábio Mitigieri, de Sergipe, Gladson Cameli, do Acre, já mencionei Celina Leão, do Distrito Federal, vice-governadora, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, Vanderlei Barbosa, governador de Tocantins, Clécio Luiz, do Amapá, Antônio Derário, de Roraima, além de autoridades como deputados, senadores, vários integrantes das forças de segurança vinculadas ao governo federal, além do ministro Ricardo Lewandowski, que fez uma ampla explanação do teor desta PEC da segurança.